Eu dei pro DJ e ele me deixou parada Vou ter que dar de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem, não para vai DJ, não para mim Vem, não para vai DJ, não para mim Vem, não para mim